Então vamos ouvir na sequência aí o exemplo delineado, musical, e o exemplo não musical, com muitos saltos. Tá aparecendo uma mensagem aqui no Zoom. Ah, é que tá gravando. Ah, tá gravando. Foi, Valenderson. Opa, peraí. Esqueci de dar o play. Agora um exemplo da sequência não musical. Dá uma boa diferença mesmo. Bem feio, né? Uhum. É isso. Já vou te mandar já esse PDF. Ah, então. Tchau, tchau.